Lugar de cura, de comunhão, de celebração, de ter irmãos Lugar de perda, de alegria, estender as mãos e partir o povo Lugar de ter tudo em comum, virão a família em união Eu ouço gritos e vivas de júbilo, eu ouço gritos e vivas de júbilo É o arraial de Deus, é o arraial de Deus, é o arraial de Deus É proibido ficar parado, eu to na casa do meu pai Aqui a liberdade, eu disse É proibido ficar parado, eu to na casa do meu pai Vamos proibir! Tu é proibido! Eu tô na casa do meu pai! Se é proibido! Grito! Lugar de cura, de comunhão, de celebração e ter irmãos Lugar de festa, de alegria, estender as mãos e partir o pão Lugar de ter tudo em comum, de ser uma família em união Eu ouço gritos e vivas de júmilo Eu ouço gritos e vivas de júmilo É o arraial de Deus! É o arraial de Deus! É o arraial de Deus! É proibido ficar parado Eu tô na casa do meu pai, aqui a liberdade É o arraial de Deus! Aumento o volume, igreja! Proibido! Ficar parado Com a casa do meu pai! É o arraial de Deus! É o arraial de Deus! É, proibido! Eu ouço gritos e vivas de júbilo Eu ouço gritos e vivas de júbilo É o arraial de Deus É o arraial de Deus É proibido ficar parado Eu tô na casa do meu pai Aqui a liberdade Eu disse é proibido ficar parado Eu tô na casa do meu pai Vamos santos de Deus É proibido ficar parado Eu tô na casa do meu pai Eu disse é proibido Seu Espírito de Deus se manda em mim Eu danço como rei Davi Seu Espírito de Deus se move em mim Eu danço como rei Davi Seu Espírito de Deus se move em mim Eu danço como rei Davi Seu Espírito de Deus se move em mim Eu danço como rei Davi É proibido ficar parado É proibido ficar parado Eu tô na casa do meu pai Eu danço como rei Davi Seu Espírito de Deus se move em mim É proibido ficar parado Eu tô na casa do meu pai É proibido ficar parado Eu tô na casa do meu pai É proibido ficar parado E aí